O Portal Messejano está aqui hoje, presente nessa manifestação de luta em prol da Lagoa de Messejano. Estamos aqui reunindo essa turma toda aqui para sensibilizar as pessoas aqui de Messejano, principalmente aqueles que trafegam aqui no calçadão da Lagoa, para sensibilizar com essa situação de pichação que vem acontecendo com a nossa Índia, o símbolo marcante da nossa Lagoa de Messejano. E também toda essa sujeira que é jogada às margens da Lagoa, dando um aspecto de um lago sujo. Então o evento aqui é para sensibilizar as pessoas, porque desse movimento poderá nascer uma associação, que a ideia é essa, para cuidar exclusivamente da Lagoa, uma associação. Por enquanto é só um grupo de amigos, e a tendência é a gente juntar mais gente para formar uma associação. Amália, como a população pode retribuir com esse movimento? Simples e fácil. Apenas colaborando com a preservação da Lagoa, ou seja, não jogando lixo na Lagoa, e evitando que alguém venha jogar também. Amália, quais são os próximos passos para continuar o projeto? Boa pergunta, porque aqui é o primeiro, é só para mobilizar as pessoas, mostrar a situação que vem acontecendo com a Lagoa, certo? O segundo passo é que a gente vai criando uma turma, ao longo do tempo, cada vez vai chegando mais gente, eu tenho certeza disso, e a gente vai se reunir uma vez por mês, um domingo de cada mês, cada um vai abrir mão desse meio domingo para a gente fazer um serviço de preservação e a cuidar da Lagoa, ou seja, tirar aqueles lixos que são ainda jogados pela população, pelas pessoas que passam no calçadão. Obrigada, Amália. Estamos aqui no meio da manifestação, como vocês podem ver, várias pessoas já pararam aqui na Blitz, já falaram sobre o descaso de Messejana, sobre a Lagoa, a iracema está muito pichada, e várias outras coisas, sujeiras na Lagoa, poluição, construção de coisas ilegais aqui na Lagoa. Então é isso, aqui é o Portal Messejana que está mostrando esse belíssimo evento para vocês, e todos os outros que vocês poderão acompanhar no Portal Messejana. Acesse www.portalmessejana.com.br Messejana.com.br Vamos ouvir agora uma opinião de uma moradora de Messejana. Boa tarde, Danilza. O que a senhora acha da Lagoa de Messejana? A Lagoa da Messejana é maravilhosa, é uma passagem que a gente passa, até as vezes que eu não estou com problema em casa, eu venho aqui de frente para a Lagoa da Messejana, fico olhando para iracema, me sento nesse banco e eu relaxo. O que está acontecendo é que o marginal não deixa a Lagoa em paz, não deixa a praça em paz, não deixa o cidadão passar em paz, acontece só coisa ruim, né? Porque a gente quer passar aqui para sentar, para ter um lazer, o marginal não deixa nós em paz. O que a senhora acha dos monumentos pichados da Messejana? Erradíssimo, errado, porque é para ter limpo, lindo e maravilhoso, para quando a gente vir na parte do centro, a gente olhar para a Lagoa e está tudo legal, tudo limpo, maravilhoso. A segurança aqui é boa, só que está muito pouca, tem que aumentar mais a ronda, que antigamente tinha polícia em cada canto aqui dos bancos da Lagoa, que a Fortaleza Bela tem que melhorar mais, para ter mais segurança, para quando a gente for passar o dia, noite, 24 horas, a ronda passando dela é melhor. E os assaltos, como é? Os assaltos aqui é nas paradas do Zonimbo, que a gente não pode ficar em paz esperando o Zonimbo, tem hora que o Zonimbo nem para com medo de ser assaltado. Dona Neuza, por que os marginais querem tantos bancos da Messejana? Para fazer malandrais, para assaltar os pais de família que vêm do emprego, vêm do trabalho e os trabalhadores não podem passar, e eles podem se sentar para assaltar os cidadãos, não podem. Isso aí está errado, tem que haver segurança mesmo. Eu moro aqui há mais de 30 anos, eu vim morar aqui, eu tinha uns 30 anos, hoje eu já tenho 52 anos, no tempo que eu vim morar aqui era bom, que a gente lavava a roupa na lagoa, a gente tinha mais liberdade. Aí, uns tempos para cá, fracassou, porque não tem segurança, né? A segurança da ronda tem, mas não dá nem tempo a ronda vir, quando vem, já está tudo quebrado. Dona Neuza, o que a senhora acha da estátua de ir a sempre? O que eu acho, que ela estava muito linda, mas estou acabando com ela, que isso aí devia não acontecer, porque é uma coisa que enfeita a lagoa, melhora o juízo da gente, quando está perturbada, para relaxar, olhar para ela. Quando a gente olha para ela, que tira uma foto, a gente fica feliz, mas acabaram com ela, arranharam, fecharam ela. Quem fez isso, devia procurar mais do que fazer. Carlos Messejanenses, vejo algumas imagens da lagoa de Messejão. Não, 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 não. Tchau, tchau.